No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, quinze de março de dois mil e dezenove. E hoje é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. E o Dia da Escola. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Projeto realiza a ação de limpeza e conscientização em praias da Zona Sul do Rio neste sábado. Rio de Janeiro revoga benefícios fiscais da BRF Petrobras. Governo Federal vai liberar o FGTS para pessoas atingidas pela chuva em São Paulo. Supremo Tribunal Federal decide que a Justiça Eleitoral pode julgar os casos de corrupção da Operação Lava Jato. Parlamento do Reino Unido aprova o pedido do adiamento do Brexit. Senado dos Estados Unidos derruba a declaração de emergência nacional de Donald Trump. Os fiscais da Secretaria Estadual de Fazenda e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis fizeram uma operação para combater a sonegação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Essa ação ocorreu em postos de combustíveis de todo o Estado e foi batizada de Operação Posto Frio. O objetivo era fiscalizar os postos que não recolhem o ICMS devido e causam prejuízos aos cofres do Estado. A Secretaria de Fazenda afirmou que esses estabelecimentos faturam mais do que informam ao fisco estadual. Ao todo, 23 estabelecimentos foram alvos da operação. E nos últimos cinco anos, R$ 19 milhões em impostos não foram repassados. O consórcio que administra os três corredores dos BRTs acusou a Prefeitura do Rio de Janeiro de fazer uma intervenção política e não técnica no sistema de transportes. No último dia, 29 de janeiro, a Prefeitura anunciou a intervenção por seis meses nos ônibus articulados da cidade. Segundo o consórcio, a equipe da intervenção teria informado que vai acontecer uma indicação de políticos para cargos técnicos no BRT e que os custos com a remuneração desses cargos vão ser de responsabilidade do consórcio operacional. A Prefeitura disse que não existe o político trabalhando no grupo da intervenção, como alegam os empresários. Uma estudante teve o diagnóstico de meningite meningocócica, confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Em nota, a Superintendência de Vigilância em Saúde disse que este é o único caso do município e que o estado de saúde da paciente é estável. De acordo com o infectologista Alberto Chebabo, a meningite meningocócica é muito preocupante por conta da rápida evolução, alta letalidade e potencial de surtos e epidemias. A doença é um processo inflamatório nas meninges, que são membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por diversos agentes infecciosos. Na manhã desse sábado vai acontecer uma ação de limpeza na Praia do Arpoador, na zona sul do Rio, a partir de nove horas da manhã. As atividades envolvem uma série de iniciativas multidisciplinares para a conscientização e mobilização da sociedade contra a ameaça que o plástico representa para os mares. A participação é aberta ao público e a ação vai promover uma retirada de lixo na praia. Um bate-papo que vai contar mais sobre a causa e qual o papel de cada um para transformar o cenário negativo quanto à poluição marítima pelo plástico. Segundo os organizadores, o projeto já recolheu mais de 1.500 toneladas de lixo plástico de praias de 15 países. O governo do Rio revogou os benefícios fiscais concedidos à BRF e à Petrobras. A Secretaria de Fazenda afirma que as empresas descumpriram cláusulas dos acordos com o Estado. O ato determina que a BRF devolva cerca de 300 milhões de reais aos cofres públicos estaduais. O valor se refere ao ICMS, que deixou de ser arrecadado em 2014. A empresa se comprometeu a instalar fábricas que não saíram do papel. E no caso da Petrobras, o tratamento tributário especial tinha o objetivo de facilitar o cumprimento das obrigações fiscais pela companhia. Mas o benefício fiscal causou prejuízos ao fisco fluminense por conta de equívocos no cálculo do imposto devido e pelas dificuldades impostas à fiscalização das operações da Petrobras. No Rio de Janeiro, 11 horas e 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Bom dia, Cláudio. Eu começo o Cultura e Lazer de hoje com a exposição de fotos que vai contar mais sobre os trabalhos da Rede Guanabara de Conservação. O coletivo tem cinco projetos socioambientais e atuam na Baía de Guanabara e no entorno. A mostra abre neste sábado no Parque da Cidade, em Iterói, e tem entrada gratuita. A Baía de Guanabara é a segunda maior do Brasil e comporta 22 ilhas cercadas por uma população que supera os 11 milhões de habitantes. A mostra acontece até o dia 2 de maio. E o Planetário do Rio oferece sessões de observações do céu em troca de um quilo de alimento não perecível. Através de telescópios, os participantes têm a oportunidade de observar a Lua e os planetas sob a supervisão dos astrônomos, que ficam à disposição para esclarecer dúvidas. É importante lembrar que a atividade acontece mediante condições meteorológicas. Isso quer dizer que, em caso de tempo nublado ou chuvoso, a observação fica automaticamente cancelada. As sessões acontecem toda quarta e sábado, a partir das seis e meia da noite. O Planetário fica na rua Vice-Governador Rubens Bernardo, número 100, na Gávea, zona sul da cidade. E para a alegria dos fãs, a dupla Sandy e Júnior retornará aos palcos após 12 anos em um reencontro que percorre o Brasil entre julho e setembro de 2019. No Rio de Janeiro, a turnê Nossa História chega a Junessia Arena na Barra da Tijuca no dia 3 de agosto em uma apresentação que vai além de música e conta com coreografias especiais. Em celebração aos velhos tempos, no repertório estão os clássicos da carreira. Como Vamos Pular, As Quatro Estações, Eu Acho Que Pirei, Tururu e Inesquecível. As canções têm até mesmo os nomes dos setores que estão disponíveis no show aqui no Rio. Os ingressos custam a partir de R$ 70,00 e a pré-venda tem início a partir do dia 20 deste mês. Já as vendas oficiais estão marcadas para o dia 22. E para fechar, estreia no dia 21 deste mês a peça Fora da Caridade Não Há Salvação. O espetáculo se passa num quarto de hospital em que José está internado devido a um câncer. Até o convicto, ele tem conversas diárias com a enfermeira espírita Maria. Os assuntos abordados por eles não são somente sobre a doença, mas sobre a existência da espiritualidade. Mas sem que percebesse, ainda o materialista de José vai se transformando. O espetáculo vai acontecer no Teatro Vanute, no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu parcialmente nublado e a umidade relativa no ar é de 70%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado e agora, na Ilha do Governador, 32 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, rejeitou um requerimento que pedia a convocação do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para que explique as denúncias que envolvem as chamadas Candidaturas Laranjas, promovidas pelo PSL em Minas Gerais. Em resposta ao requerimento enviado ao deputado Ivan Valente do PSOL, Maia recorreu aos artigos 50 e 58 da Constituição Federal, além do artigo 137 do Regimento Interno da Câmara, para informar que a convocação de ministro de Estado para prestar informações à Câmara dos Deputados restringe-se a assuntos inerentes às suas atribuições. Um termo de ajustamento de conduta firmado entre a Fundação Renova e a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais prevê medidas que possibilitem à Fazenda Floresta, no município de Rio Doce, receber o rejeito de mineração que se encontra acumulado no fundo da usina hidrelétrica Risoleta Neves, também conhecida como Represa da Candonga. Localizada em Santa Cruz do Escalvado, a represa funcionou como uma espécie de barreira após a tragédia de Mariana ocorrida em novembro de 2015, impedindo o escoamento para o Rio Doce, de parte da lama que vazou no rompimento da barragem da Samarco. Em mais um episódio na disputa interna entre grupos rivais dentro do Ministério da Educação, Iolene Lima foi anunciada nesta quinta-feira como a nova secretária executiva. O cargo é considerado o segundo mais importante da pasta, abaixo apenas do ministro. Até então, ela ocupava o cargo de diretora de formação do MEC. Luiz Antônio Tosi, que estava no posto até esta semana, foi exonerado nesta quinta, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Vélez Rodrigues chegou a anunciar que Rubens Barreto seria o secretário executivo, mas pressões internas não o deixaram nem sequer assumir o cargo. Iolene foi indicada à tose pelo presidente da Capes, Anderson Ribeiro Correia. Moradores de cidades paulistas que foram atingidas pelas fortes chuvas no início desta semana vão poder sacar seus fundos de garantia por tempo de serviço. O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, João Dória, após reunir com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. A medida foi possível após portaria publicada no Diário Oficial, que reconheceu a situação de emergência nos municípios da região metropolitana de São Paulo, Ribeirão Pires, Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá, além da capital paulista. E para obter esse benefício, os moradores e comerciantes que se sentiram prejudicados pela chuva devem procurar a Caixa Econômica Federal específica para cada município, portando um comprovante de residência. Por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal decidiu a favor da competência da Justiça Eleitoral para investigar casos de corrupção quando envolverem simultaneamente Caixa 2 de Campanha e outros crimes comuns que são investigados na Operação Lava Jato. Com o fim do julgamento, os processos contrapolíticos investigados nesta e em outras apurações que envolvam simultaneamente esses tipos de crimes devem ser enviados à Justiça Federal, onde tramitam atualmente para a Justiça Eleitoral, que tem estrutura menor para supervisionar a investigação, que pode terminar em condenações mais leves. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje, Jennifer? Olá, Claudio Soares. Começou hoje no PIRMAUA a primeira edição do Festival SESI de Robótica, que tem como tema Em Órbita. Até domingo, mais de 1.200 estudantes de escolas públicas e particulares vão colocar em prática o aprendizado em Ciências, Matemática, Física e outras disciplinas ligadas à tecnologia, ao construírem robôs de diversos tipos. Os melhores colocados vão garantir vagas em torneios internacionais, nos Estados Unidos, Austrália, Turquia e Líbano. E há 412 anos, Galileu Galilei descobriu os quatro satélites naturais de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes e Calisto. Mas o astrônomo Scott Shepard anunciou em 2018 a existência de 12 novas luas ao redor do maior planeta do Sistema Solar. E agora, a tarefa de batizar cinco desses corpos celestes pode ficar com você. As sugestões de nomes podem ser feitas via Twitter. Basta enviá-las para o perfil. Arroba Júpiter Lunacy, acompanhadas da hashtag Name Jupyters Moons, até o dia 15 de abril. E um projeto de lei pode permitir que o governo cobre dívidas de pessoas físicas por meio de mensagens no WhatsApp e no Facebook. Isso mesmo, a União vai pedir autorização ao Congresso Federal para que possa usar aplicativos de mensagens, além de redes sociais e call centers, para cobrar devedores. Atualmente, essas cobranças são feitas por meio de cartas ou e-mails. A ideia do governo é recuperar o máximo possível de recursos. Pensando também na segurança dos usuários desses aplicativos, o governo federal afirmou que vai tomar todas as providências necessárias para evitar que pessoas acabem sendo vítimas de golpes ou fraudes. E o Facebook apresentou algumas novidades sobre a distribuição de conteúdo audiovisual para as versões de dispositivos móveis. O destaque fica para um novo modo para as transmissões ao vivo do Watch Party, que permite aos usuários interagir e comentar enquanto acompanham atrações em conjunto. Para quem não conhece, as Watch Parties permitem às pessoas assistir a algum vídeo exibido via Twitter, via Facebook, em tempo real. O teste inicialmente será com esportes e nos Estados Unidos, mas a ideia é de que ele se espalhe para outros setores e países. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Jennifer Dutra. Até a próxima, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,8395 para a compra e R$ 13,8407 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3442 para a compra e R$ 4,3454 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de fevereiro medida pelo IPC. Índice de preços ao consumidor foi de 0,54% e a Bovespa opera em alta de 0,58%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A Malásia ordenou nesta quinta-feira que 111 escolas fossem fechadas, depois que mais que 200 crianças, professores e outras pessoas foram hospitalizados devido à inalação de vapores químicos. No entanto, o primeiro-ministro do país disse acreditar que a crise de intoxicação está sob controle. No total, 250 pessoas foram internadas, incluindo oito na UTI, segundo a Agência Nacional de Gerenciamento de Desastres, depois de serem contaminadas por vapores de dejetos químicos lançados em um rio no Distrito Industrial de Passirgudan, no estado de Johor, no sul do país. Os Estados Unidos estão considerando impor sanções contra os responsáveis por violações de direitos humanos contra muçulmanos na região chinesa de Xinjiang. A afirmação foi feita pelo porta-voz do Departamento de Estado norte-americano nesta quinta-feira. Segundo Robert Palladino, o país está comprometido em promover a responsabilização daqueles que estão cometendo essas violações e também está considerando sanções direcionadas, assim como medidas direcionadas. Ele afirmou também que os Estados Unidos vão continuar a pedir que a China acabe com essas políticas e liberte essas pessoas que foram detidas arbitrariamente. Um incêndio afetou três tanques de armazenamento de petróleo em uma instalação de uma empresa estatal de petróleo na faixa de Orinoco, no norte da Venezuela. A informação foi divulgada pelo governo, que atribuiu o fato a uma ação dos Estados Unidos. O fogo aconteceu no complexo da Petro Sanfélix, no estado Anzoategui, norte do país, de acordo com o ministro de Petróleo e presidente da PDVSA, general Manuel Quevedo. O ministro do país vizinho culpou em particular o senador americano Marco Rubio, considerado um dos artífices da estratégia norte-americana para tirar do poder o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Parlamentares britânicos votaram em maioria por buscar um adiamento na saída do Reino Unido da União Europeia. A medida busca preparar terreno para que a premier Theresa May renova esforços para ter seu acordo de separação aprovado pelo parlamento na próxima semana. Eles aprovaram por 412 votos a 202 uma moção que levanta a opção de haver um breve adiamento, caso concordem com o acordo para o Brexit até 20 de março ou em um adiamento mais longo, caso não haja acordo dentro desse período. A votação torna provável que a data de saída de 29 de março prevista em lei, que May tem enfatizado repetidamente, não seja cumprida, embora não esteja claro por quanto tempo. O Senado dos Estados Unidos se uniu à Câmara dos Deputados nesta quinta-feira ao aprovar uma legislação que desafia o presidente norte-americano Donald Trump ao derrubar a declaração de emergência nacional na fronteira sul, feita por ele no último dia 15 de fevereiro. O Senado votou por 59 a 41 votos para derrubar a emergência. Trump prometeu um veto à medida, instrumento que ainda não usou como presidente. Avalia-se que haja republicanos suficientes no Congresso para bloquear qualquer tentativa de derrubada do veto. Dois terços da Câmara e do Senado são necessários para reverter um veto presidencial. No Rio de Janeiro, 11 horas 44 minutos. Giro de Repórteres A adesão automática ao cadastro positivo segue para sanção presidencial. E a repórter Juliana Gonçalves tem mais informações. O Plenário do Senado aprovou na noite desta quarta-feira, ao parecer favorável ao substitutivo da Câmara dos Deputados, a proposta que torna automática a adesão ao cadastro positivo. O serviço é um banco de dados com informações dos pagamentos em dia e de empréstimos quitados das pessoas cadastradas e já existe desde 2011 no país, mas era opcional e teve pouca adesão. Instituições financeiras terão um grande banco de dados de todos os consumidores, pessoas físicas e empresas e vão ter uma espécie de currículo, um histórico financeiro de cada pessoa. O objetivo do projeto é baratear o crédito, já que vai trazer informações que ajudarão a estimar com mais clareza o risco de cada operação. O projeto, aprovado na Câmara e agora na CCJ do Senado, retira a exigência de autorização específica da pessoa para que seu nome seja incluído no cadastro positivo. A inclusão passará a ser automática, mas terá de ser comunicada ao consumidor em até 30 dias. É isso que explica o presidente executivo da Associação Nacional dos Birôs de Crédito, Elias Sfer. Com a nova legislação, todos terão seus nomes automaticamente incluídos no primeiro momento, mas a inclusão será comunicada ao consumidor em até 30 dias. Além disso, as informações dos cadastros só podem ser compartilhadas 60 dias após a abertura do cadastro e podem sair no momento que quiser. O consumidor que não quiser ter o seu nome no cadastro poderá pedir exclusão por telefone ou internet. As instituições financeiras que fizerem mau uso dos dados podem ser acionadas por danos morais e materiais nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Os senadores Alci Lucas acredita que o projeto é positivo e poderá trazer melhoras, como no caso de diminuir taxas de juros. A gente precisa prestigiar também aqueles adimplentes, porque hoje você tem toda uma política de inadimplência em que você dá um destaque muito grande na comenda, mas você nunca privilegia os bons pagadores. Então o cadastro positivo ele vai fazer, pelo menos é o que a gente espera, que haja uma referência grande na redução do acesso de juros do banco, porque o cadastro positivo são aquelas pessoas que pagam suas contas em dia, que não tem risco, portanto o juro está muito relacionado ao risco do pagamento. Então quando você não tem garantia, quando você tem vulnerabilidade, o cara coloca o juro alto, porque não sabe qual é a questão do risco. Agora o texto do cadastro positivo aguarda sanção presidencial. Reportagem Juliana Gonçalves. Eduardo Bolsonaro vai presidir a Comissão de Relações Exteriores na Câmara. Mais informações com o repórter Rafael Costa. O deputado Eduardo Bolsonaro foi eleito por 28 votos como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara. Luiz Felipe de Orleans e Bragança foi escolhido como vice-presidente. Eduardo tem assumido desde a eleição do pai Jair Bolsonaro um papel importante nas agendas internacionais do país. Durante o discurso de posse, Eduardo Bolsonaro disse que seu trabalho será focado na reaproximação de governos estratégicos, citando os Estados Unidos. Eleito deputado com mais votos na história, ele ressaltou também que trabalhará de maneira democrática, mesmo quando houver opiniões contrárias à dele. Além de Eduardo Bolsonaro, o PSL também garantiu a presidência de outra comissão. Deputado eleito pelo Paraná, Felipe Franciscini foi escolhido com 47 votos para presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. A deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, ficará com a vice-presidência. Ficará a cargo dessa comissão analisar primeiramente a reforma da Previdência, uma das principais propostas do governo federal. Reportagem Rafael Costa. Câmara aprova regime de urgência para a nova lei de licitações. E o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais detalhes. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o regime de urgência para o projeto de lei 1292 de 1995, que trata da nova lei de licitações. Com a decisão dos parlamentares, a proposta poderá ser votada mais rapidamente. O objetivo do projeto é a criação de um novo marco legal para substituir a lei das licitações, a lei do pregão e o regime diferenciado de contratações, além de agregar temas relacionados. Na opinião do deputado federal Laércio Oliveira, se aprovada a medida de modernizar a legislação e tornar as contratações públicas mais eficientes. A intenção é oferecer aos gestores públicos condições para que possam fazer contratações públicas de uma forma mais eficiente. A centena, os milhares de obras ou de contratações paralisadas no país todo, é tudo fruto de uma legislação que precisa de modernização. A matéria foi aprovada em dezembro de 2018 pela comissão especial que discutiu o tema na Câmara por 17 votos a favor e um contra. O próximo passo é a votação no plenário da Casa. Caso seja aprovado, o projeto irá passar por análise no Senado. Se os senadores o aprovarem, sem alterações, ele será enviado para sanção presidencial. Para o especialista em direito público e regulatório Henrique Frizo, as alterações na Lei 8666 vão contribuir para esclarecer a legislação, o que oferece segurança jurídica aos processos licitatórios. Atualmente, o Brasil tem quatro leis que regulamentam formas de licitação e mais 20 instruções normativas de órgãos públicos. Ainda não há previsão de data para votação do projeto. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Alunos do SESI Sorocaba criam um projeto de traje para simular exercícios de musculação em astronautas. Mais detalhes com a repórter Camila Costa. Alunos da escola SESI Sorocaba criaram um traje para simular exercícios de musculação em astronautas durante as missões espaciais. Depois de se debruçarem sobre os problemas enfrentados pelos astronautas no espaço e descobrirem que a falta de gravidade causa uma grande perda de massa muscular, a solução veio em forma de uma roupa, com elásticos e que faz contrações musculares involuntárias. Durante a pesquisa, os alunos descobriram que, sem a gravidade, o corpo diminui a produção de células dos músculos. Como não fazem tanto esforço com algumas partes do corpo no espaço como fazem aqui na Terra, a exemplo da panturrilha e das costas, essas partes podem perder até 25% da massa muscular. O traje é feito com elásticos, posicionados estrategicamente ao longo do corpo do astronauta, funcionando para gerar a contração dos músculos. A expectativa do grupo está grande para a apresentação do projeto, como afirma o capitão da equipe SESI Sorobóticos, Vinícius Ferreira Gomes, de 16 anos. Eu nunca vivenciei nada parecido na minha vida e está sendo algo que eu acho que vai realmente impactar no futuro. E eu estou muito ansioso, eu estou contando os dias para participar do torneio. O projeto será apresentado durante o Torneio SESI de Robótica, que acontecerá entre os dias 15 e 17 de março no Rio de Janeiro. A competição é realizada no Brasil há mais de uma década e a cada ano tem um tema central. Em 2019, a temática é into-orbit. Os participantes tiveram que trabalhar em cima de soluções para as problemáticas que envolvem o espaço e desenvolver facilitadores para a vida dos astronautas. Uma das maiores dificuldades da equipe de Sorocaba foi encontrar os materiais adequados para a confecção do traje. No entanto, tudo serviu de experiência para novos aprendizados, como explica a analista de suporte em informática e instrutora da equipe, Fabiana Piovani Carneiro, de 42 anos. A nossa expectativa para esse torneio é nos divertir muito, compartilhar tudo que a equipe aprendeu, trocar bastante experiência com as outras equipes e conseguir uma vaga para os mundiais. O torneio de robótica faz parte de um programa internacional de exploração científica para fazer com que crianças e jovens de 9 a 16 anos se entusiasmem com ciência e tecnologia e adquiram habilidades de trabalho e de vida. Propõem que estudantes sejam apresentados ao mundo da ciência e da tecnologia de forma divertida, por meio da construção e programação de robôs feitos inteiramente com peças da tecnologia Lego. Reportagem Camila Costa. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias. Fluminense e Vasco vencem seus compromissos na noite desta quinta-feira e você, como sempre, vai contar tudo para a gente, não é, Adriano? Exatamente, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Ivânia. Bom dia. Bom dia. É, o Vasco e o Fluminense tinham seus compromissos. O Fluminense pelo Campeonato Carioca, em partida antecipada pela quinta rodada ou penúltima da Taça Rio, se vocês preferirem. E o Vasco da Gama jogou pela Copa do Brasil. As duas equipes conseguiram vencer os seus jogos. Começa pelo Fluminense, que jogou primeiro e venceu com tranquilidade a equipe do Boa Vista pelo placar de 3x0. Destaque para o Luciano, que marcou dois gols, inclusive um desde Letra, um belíssimo gol. E o Marcos Rocha, Márcio Costa, melhor dizendo, contra, fechou o placar para o time das Laranjeiras. O resultado deixa o Fluminense na liderança com 10 pontos, isolado, mas o Fluminense agora tem um jogo a mais. Só vai ficar igualado a partir do Clássico com o Botafogo, que acontece já no domingo às sete horas da noite, no Maracanã. Vamos falar do Vasco da Gama, que depois jogou contra o Havaí. Esse passou com um pequeno susto ali, podemos dizer. Mas conseguiu vencer o seu compromisso e sair na frente no confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Jogando em seu Januário, onde teve muitas homenagens ao falecido ex-presidente Eurico Miranda. O time de Santa Catarina até que saiu na frente com o gol de Pedro Castro, mas ainda na primeira etapa, o Danilo Barcelos conseguiu empatar, uma cobrança de falta que resvalou na zaga catarinense. Na segunda etapa, o Alberto Valetim fez uma mudança que mudou o ânimo do time do Vasco. Colocou o Rossi na segunda etapa e ele foi muito bem. Tanto é que ele fez o segundo gol, o gol que marcou a virada do time do Vasco da Gama. E o Thiago Galhado fez 3x1. O Vasco estava com uma situação bem tranquila, aí o Alberto Valetim resolve tirar o Thiago Galhado, coloca o jovem Andrei e aí o Havaí consegue descontar, fazer o 3x2 com o André Moritz. Esse resultado ainda é um pouco perigoso, porque se o Havaí vencer por 2x0, ele avança para a quarta fase. O Vasco vai jogar em Florianópolis com precisão de um simples empate. É importante até destacar, eu falei isso até mais cedo no Manhã na Rio, que diferente das competições da Comebol, a Copa do Brasil não tem um critério de gols fora de casa. Ou seja, se a equipe do Havaí vencer por 1x0, 2x1, 3x2, 4x3 e por aí vai, disputa de pênaltis, independente do que acontecer. O Vasco da Gama pode vencer, precisa empatar para chegar à quarta fase da competição. Virando agora, continuando no assunto do Campeonato Carioca, o Botafogo vive a expectativa de receber, e pode receber ainda hoje, o documento que libera a participação do Diego Souza para o clássico contra o Fluminense às 7 horas da noite no Maracanã. O técnico Zé Ricardo vive nessa expectativa também para contar com esse jogador, que já está começando a se entrosar com o elenco, saiu já com alguns jogadores do Botafogo, e pode ser uma peça fundamental para ele conquistar o torcedor alvinegro. Mudando um pouquinho de assunto, falando de futebol internacional, a UEFA sorteou na manhã desta sexta-feira os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Destaque para o confronto entre Manchester United e Barcelona. O primeiro jogo vai acontecer no dia 10 de abril, lá em Manchester, e o jogo de volta no dia 16 do mesmo mês, em Barcelona. Teremos também o confronto entre Liverpool e Porto. O primeiro jogo vai ser na terra dos Beatles, no dia 9 de abril, e o jogo de volta em Portugal no dia 17, também do mesmo mês. Nos mesmos dias, vão ter o confronto inglês entre Tottenham e Manchester City. Primeiro jogo em Londres, no dia 9, e o segundo jogo em Manchester também, no dia 17. Fechando os confrontos, Havaí e Ju... Havaí, olha só, eu falando do Havaí. A Jax da Holanda, bem diferente, né? A Jax da Holanda e Juventus. O primeiro jogo vai acontecer na Holanda, no dia 10, e o jogo de volta acontece no dia 16 de abril, também, lá em Turim. É importante destacar que a final é jogo único, é um jogo único, e vai ser novamente em Madrid. Pode ser, então, que o Cristiano Ronaldo tenha condições de chegar à cidade, onde ele se consagrou com a camisa do Real Madrid, ou também outros nomes. Podemos dizer que está bem equilibrado aí o confronto da Liga dos Campeões. Apesar de eu achar um favoritismo, tanto do Barcelona, do Liverpool, do Manchester City e da Juve, tudo pode acontecer na Liga dos Campeões da Europa. E falando do Campeonato Carioca, só passar rapidinho para a gente encerrar os confrontos desta quinta rodada, da quarta rodada, melhor dizendo, da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, que começa já nesta sexta-feira, a partir das quatro e meia da tarde, com o jogo entre Bangu e Portuguesa, lá no Estádio Moça Bonita. Amanhã, às quatro e meia, Rezende e Madureira se enfrentam no Estádio do Trabalhador. Às sete horas da noite, no Maracanã, Flamengo e Volta Redonda. No domingo, às quatro da tarde, em Cariacica, no Espírito Santo, Cabofriense e Vasco. E às seis horas, lá em Bacaxá, Boa Vista e Americano, rodada finalizada com o clássico vovô entre Fluminense e Botafogo, no Maracanã. E com essas informações, encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Projeto realiza a ação de limpeza e conscientização em praias da Zona Sul do Rio, deste sábado. Rio de Janeiro revoga benefícios fiscais da BRF Petrobras. Governo Federal vai liberar o FGTS para pessoas atingidas pela chuva em São Paulo. Supremo Tribunal Federal decide que a Justiça Eleitoral pode julgar os casos de corrupção da Operação Lava Jato. Parlamento do Reino Unido aprova o pedido de adiamento do Brexit. Senado dos Estados Unidos derruba a Declaração de Emergência Nacional de Donald Trump. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Juliana Gonçalves. Rafael Costa. Paulo Henrique Gomes. E Camila Costa. Redação, Adriano Dias. Jennifer Dutra. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Luhani Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Grande Jornal Rio.